Meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa de estar aqui junto com vocês. E fazemos esta transmissão ao vivo, sem retoques, sem recortes, para juntos nós dialogarmos sobre a lição de número 4 desta vez. Vamos fornecer o link para que você possa ter esse subsídio, essa aula em texto, e você também poderá acessar as demais aulas, os comentários que vemos fazendo desde o início do trimestre. Desde já quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, temos ouvido e visto o feedback positivo, muita gente está acessando os nossos subsídios e compartilhando. E isso é maravilhoso para nós, nós queremos agradecer, inclusive pessoas não evangélicas. Tive a grata surpresa de encontrar algumas pessoas não evangélicas que dizem estar assistindo os nossos subsídios e gostando, aprendendo, revendo conceitos, etc. Isso é muito importante. É o poder que tem as redes sociais, é o poder de penetração das redes sociais, a sua capilaridade se estende a todas as pessoas quantas estão à disposição das nossas redes de amigos e amigos de amigos e o crescimento é exponencial, a possibilidade de alcance é exponencial. Pois bem, hoje nós estamos estudando a lição número 4, que tem por título Possessão Demoníaca e a Autoridade do Nome de Jesus. É uma lição que é o desdobramento da lição da semana passada. Se você não acompanhou a nossa lição ao vivo na sua escola dominical ou aqui no nosso Face, tenha aí o tempo, disponibilize um pouco de tempo para acessar e poder acompanhar todo esse assunto que está sendo falado ao longo desse trimestre, essas quatro primeiras lições. Já nos saúdo aqui os Domingos Mendes, ali de Vázia Paulista, São Paulo. Deus te abençoe, querido. Abençoe os demais que já estão aqui conosco, várias pessoas acenando, dizendo que estão assistindo, etc. E nós queremos desde já agradecer a todos. Ok, gente? Como eu dizia, é impossível, já disse em outras ocasiões, torna a repetir, é impossível que o comentarista esgote esse assunto. É impossível para mim também esgotar esse assunto. De maneira que nós procuramos ajudar os professores, os alunos, trazendo subsídios para que sejam somados, os que vocês já pesquisaram, sejam somados ao que está na lição, no livro, texto da nossa lição, que também é fornecido pela CPAD e outros livros que vocês possam pesquisar, para que esse conhecimento todo seja junto e disseminado com os alunos e amigos nas salas da Escola Dominical. Queremos dizer também que esse subsídio não substitui uma aula presencial. O ideal é que você possa estar presente na sua classe da Escola Dominical, possa conversar, interagir com outros alunos, interagir com o seu professor. Todo professor fica feliz de ter um aluno que traz perguntas pertinentes, não são perguntas capciosas para enredar o professor em alguma questão mais obscura ou desconhecida, mas é uma questão sincera, sadia, que vai trazer enriquecimento para toda a classe. Todo professor gosta disso, acerta a não ser um professor muito bobo, muito cheio de si, que não gosta que o aluno interaja com ele. Aí, paciência. Quero me saudar aí ao irmão Enoco Monteiro, que está me saudando aqui também com a paz do Senhor. Reproduzimos, nesse comentário do nosso blog, todo o texto da lição, exceto um ou outro subsídio que não foi muito relevante, mas que o professor poderá encontrar na sua própria lição, não vai haver nenhum prejuízo. Trouxemos esse texto da lição em azul e o nosso comentário em preto, para diferenciar o que seria o comentário da lição e o nosso comentário. Está certo? Começamos aqui pelo textuário. É exatamente aquele momento em que os 70 que foram enviados no capítulo 10 do livro de Lucas, voltam com grande alegria. Senhor, em teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus corta aquela alegria deles, como que quisesse dar uma ênfase nova, que eles não tinham prestado atenção ainda. Mais importante que os demônios se sujeitarem é que o nome deles estivesse escrito no livro da vida. E esse textuário, gente, é muito importante, porque ele encerra aqui algumas verdades. Eu queria enfatizar essas verdades logo de início, para que a gente possa já ter uma introdução aqui dentro do assunto. Primeiro, nada podemos fazer contra as hostes malignas, a não ser o nome do Senhor Jesus. Então, se o demônio vai embora, não é por causa de uma fórmula, não é por causa de um crucifixo, como criam alguns exorcistas da igreja católica, não tem um objeto sagrado que possa fazer isso. É simplesmente através do nome de Jesus. Se nós tentarmos expulsar demônios, através de qualquer meio, subterfúgio dessa natureza, nós vamos acabar envergonhados com os filhos de serva lá de Atos capítulo 19. Eles tentavam usar uma fórmula, eles achavam que os discípulos expulsavam demônios usando um nome mágico, que era o nome de Jesus. Tentaram usar esse nome para expulsar demônios e o endemoniado simplesmente disse para eles. Nós conhecemos quem é Jesus, agora vocês, quem são? E aí foram em cima deles e os arranharam, eles feriram e eles saíram envergonhados. Então, é isso que acontece com quem tenta usar uma fórmula mágica, uma palavra, uma frase de efeito para expulsar demônios. Demônios são expulsos no nome soberano de Jesus. Está certo? Segundo, estou falando aqui sobre o textuário, encerra algumas verdades que nós julgamos importantes para essa introdução. Em segundo lugar, a expulsão do demônio não pode glorificar o homem. Você não pode dizer para si mesmo, eu tenho poder, eu sei como fazer. Você vai acabar envergonhado qualquer dia, porque Deus vai permitir que você seja envergonhado para mostrar a você que você não tem nenhum poder em si mesmo. Ninguém pode se engrandecer ou acreditar qualquer mérito a si mesmo neste particular. Nós expulsamos demônios em nome de Jesus e a ele que devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao contrário do que se possa pensar, e eu já estou entrando aqui num terceiro ponto, não um ponto da lição, é um ponto que eu estou topicando aqui em relação ao textuário, é que Jesus não reprovou a alegria de libertar os oprimidos. Muito pelo contrário, está tudo bem, está maravilhoso, porém, mais importante do que isso é ter o nome escrito no livro da vida. Então, desde já Jesus estava reprovando, meus amados irmãos, uma coisa que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que é o teatro, que é a chacota e até mesmo a simonia. O que é a simonia? É a compra e venda do sagrado. Eu expulso o demônio e aqui você deve dar uma oferta em uma determinada quantia para que o demônio vá embora. Isso é a prática da simonia, que é reprovada pela palavra de Deus, está certo? É reprovada pela ética e é terrível. Infelizmente, algumas igrejas se especializam nessa prática, está certo? Isso não é bíblico e nem é recomendável. Uma quarta colocação que queremos fazer aqui é que a sujeição aos demônios é o resultado da pregação da palavra de Deus. Vejam que Jesus não enviou os 70 especificamente para expulsar demônios. Havia demônios em toda parte. Inclusive, eu falo um pouquinho mais adiante, vou retomar essa narrativa mais adiante, mas eu quero aqui aproveitar para falar o seguinte, que no solo mais sagrado da Terra de então, nós tínhamos inúmeros endemoniados. Isso é uma coisa relevante para o nosso estudo do assunto, inclusive. Mas Jesus não enviou a priori aqueles homens, os 70, ou seus próprios discípulos para expulsar demônios. Não, o objetivo era a pregação da palavra de Deus. Com a pregação da palavra de Deus, demônios eram expulsos, enfermos eram curados e grandes e maravilhosos prodígios ocorriam. Mas o foco era a pregação da palavra de Deus. Nós não somos, ou não devemos ser, exorcistas profissionais, como existiu na Idade Média e em outros períodos da história da igreja, gente que colocava agora uma série de objetos dentro de uma maleta e saía pelos campos, pelas cidades, pelas localidades, expulsando demônios. Muito pelo contrário, está certo? Jesus nos chamou para pregar a sua palavra. E no instante que estivermos pregando, demônios serão expulsos, doentes serão curados e outras maravilhas se sucederão. Está certo? Então nós não podemos enfocar na expulsão do demônio. A expulsão do demônio é resultado da pregação da palavra de Deus, é efeito da pregação da palavra de Deus. E não causa a priori. Ok, gente? Em quinto lugar, aqui somente falando a respeito do textuário, o fato que demônios são expulsos não pode se sobrepor à salvação. Eu vi um pregador da palavra de Deus, um grande expositor da palavra de Deus, dizer que pregou e várias pessoas aceitaram Jesus como salvador e a igreja mal dava glória. Num dado instante, Deus o direcionou para que dissesse a um paralítico que se levantasse da sua cadeira. Imediatamente aquele homem se levantou, curado, e a igreja explodiu em glórias e aleluia. E aquele homem foi obrigado a repreender a igreja. Ora, como é que vocês não glorificaram a Deus por tantas almas que se converteram e agora estão tão efusivos porque um paralítico foi curado? É uma reflexão a ser feita. A coisa mais importante que existe dentro daquilo que nós podemos fazer para a obra de Deus é a salvação de almas. Porque já é o próprio Jesus disse, você pode ser sério de um olho e entrar somente com o olho no reino de Deus. E ser paralítico, ter só um braço, só uma perna e entrar no reino de Deus. E ter os dois braços, as duas pernas, ser uma pessoa perfeita do ponto de vista físico e ir para o inferno. Então, nós temos que refocar a missão da igreja, que é a evangelização. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Várias pessoas estão aqui me saudando com a paz do Senhor. Está passando bem rápido aqui e eu não estou conseguindo acompanhar. Mas me perdoe aí, está certo? Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. E sigamos. A nossa verdade prática vai falar que o relato endemoniado de Gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios. E isso vai ser demonstrado um pouco mais adiante, vai ser enfatizado um pouco mais adiante. Está certo? Temos aqui também a leitura bíblica. Eu fiz um quadrinho bem bonitinho para você repetir lá na sua sala, colocar num quadro para os seus alunos. Inclusive, eu sugiro que você abuse da utilização de recursos audiovisuais. Mas a ciência mostra que a retenção é muito maior com a utilização de recursos audiovisuais. E você hoje pode usar um data show, pode usar um quadro, pode usar vários outros recursos que vão trazer aproveitamento para a tua classe. Está certo? A leitura bíblica em classe vai se situar no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 2 ao 13. E como essa leitura é repetida, esse evento é repetido em Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, e Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39, nós achamos por bem colocar os três textos sequenciados. Primeiro, Marcos, que é o texto utilizado na lição, embora não seja esse o da ordem dos nossos livros, primeiro Mateus. Mas como a lição utiliza Marcos em primeiro lugar, nós colocamos o texto de Marcos. E fomos adiante. A lição coloca Marcos 5, versículo 2 ao 13, mas nós colocamos até o versículo 20, porque do 14 em diante tem a continuidade da história. Em seguida veio Mateus, capítulo 8, versículo 28 a 34, e Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39. Eu acho de extrema importância que os professores leiam os três textos, porque há relatos, detalhes em um determinado texto que não estão no outro. E aí você vai ter a oportunidade de dialogar com seus alunos sobre esses detalhes, e quem sabe até elucidar alguma questão que suja, como algumas que nós vamos trazer aqui para vocês. Colocamos aqui dentro do nosso post, do nosso blog, uma breve harmonia desse relato. Então nós colocamos as diferenças dos enfoques entre Mateus, Marcos e Lucas, tá certo? O João não menciona esse episódio do Endemoniado Gadareno. E nós colocamos aqui algumas informações que são específicas de Mateus, outras que são específicas de Marcos e outras que são específicas de Lucas. Tá certo? E partida, nós queremos somente enfatizar aqui o local. Mateus fala que foi Gadara, Marcos fala que foi Gerasa, e Lucas também fala que foi Gerasa. A maioria das traduções, traduções que nós temos, versões de Bíblias que nós temos, traz Marcos falando de Gadara. Mas o original grego, de Marcos capítulo 5, versículo 1, traz Gerasenon, que é exatamente o patrístico de Gadareno, de Gadara, de que morava em Gadara. Então, nós colocamos Gerasa, um asterisco e enfatizamos essa observação lá embaixo. Então se um dos seus alunos, ou algum dos irmãos, trouxer uma Bíblia que traz Marcos como Gadara, estará correto. E se trouxer Marcos como Gerasa, também está correto. Tá certo? É um detalhezinho aí das traduções, tá certo? A nova Almeida atualizada da Sociedade do Brasil se encarregou de alinhar esses textos aí. Por isso que é um texto bem interessante, a nova Almeida, a NAA, nova Almeida atualizada. Mas há outros detalhes que nós trouxemos, e vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre isso com os nossos alunos. Nós temos um quadro aqui, a Breve Harmonia do Relato, que traz todas essas nuances de cada um dos evangelistas, tá certo? O objetivo da nossa lição é conscientizar a respeito da autoridade de Cristo sobre os demônios. Nós temos que enfatizar, bater bastante nessa tecla, que é o objetivo da nossa lição. Tá certo? O professor atento, ele deve sempre voltar a esse objetivo geral. Temos também os objetivos específicos. Antes de entrar diretamente nos objetivos específicos, o Denilson Ribeiro pergunta sobre a diferença de possessão, opressão e obsessão. Eu não vejo muita diferença entre possessão e obsessão. Eu li várias definições, mas basicamente a opressão é aquele toque temporal. Falamos sobre isso na lição passada, inclusive. É aquele momento em que os demônios atuam de maneira pontual. Já a possessão é uma posse permanente, como o próprio nome indica. Os demônios se assenhoram da vida de uma pessoa e a dominam completamente ao longo de um determinado tempo, enquanto quiserem ou não forem expulsos. Então, a diferença básica é essa. Tem várias categorias de obsessão, inclusive um termo muito usado pelos espíritas. E eu vi um outro termo, não estou conseguindo lembrar agora, de um dos comentaristas do YouTube, que até então não tinha visto. Na prática, eu acho que as duas categorias básicas são essas. A possessão e a obsessão. Além delas, a gente poderia falar da tentação, que é o lançar um tropeço diante de uma pessoa. Se aquela pessoa cair, a tentação foi bem cedida. Se não, segue a vida. Então, basicamente é isso aí. Ok, gente? Queremos agradecer a atenção da Priscila Souza. Quem sou eu, minha irmã? Deus te abençoe, por misericórdia, estamos ajudando aqui alunos e professores. Então, a nossa lição tem quatro objetivos específicos. Primeiro, destacar a possessão demoníaca e sua harmonização na narrativa bíblica. É necessário, nesse objetivo específico, enfatizar a realidade da possessão, destacando rapidamente as razões que levam a essa possessão. Então, nós temos várias razões, como, por exemplo, pecado, nós temos distanciamento de Deus, nós temos envolvimento com rituais espirituais demoníacos, nós temos heresias, entre tantos outros fatores. Nós temos o uso de drogas, como já falamos na lição anterior, que podem potencializar a ação de demônios na vida de uma pessoa, está certo? Então, nós temos que enfatizar a realidade dessa possessão. Ela existe, pode ocorrer e todos devem estar alertas, está certo? Sejam evangélicos ou não, está certo? Conceituar, é o segundo objetivo específico, o que é a legião demoníaca, está certo? Devemos enfatizar que a legião romana era composta de até seis mil soldados, sendo que, no tempo de César Augustus, esse número podia chegar a 6.826 homens, sendo 6.100 soldados a pé e 726 montados em cavalos. Então, a cavalaria ficava nos flancos da legião, está sendo dando suporte a eventuais soldados inimigos que quisessem fugir ou atacar por detrás. Essa formação, ela favorecia o deslocamento do exército, uma vez que os cavalos não estavam à frente. O exército romano era muito preparado, era a mais bem preparada força de guerra de sua época, e, curiosamente, atacava com escudo e espada curta. O exército romano, o exército grego, por sua vez, usava bem a lança, a sariça, inclusive, que era uma lança longa de seis metros. Mas o exército romano priorizava a infantaria, que era composta da espada curta com o escudo. Nós trouxemos para os professores que se interessarem um esquema, um gráfico, um desenho que mostra exatamente essa legião disposta para a batalha. Era composta por cortes e um detalhe interessante da formação da legião era que havia um ensaio para que os escudos fossem postos de modo a formar um escama, uma carapaça. Era chamada de testudo. E essa carapaça, ela impedia que as flechas atingissem os soldados. Então, eles, a qualquer momento, se organizavam, formavam aquela estrutura compacta e as flechas que viessem não atravessavam. A legião, ela se fazia acompanhar do escorpio, que era um lançador de flechas, e também da balista, que era um lançador de pedras. Está certo? Vocês vão ver tudo isso no nosso esquema que transcrevemos do link das aventuras na história. Colocamos o link também para que você, se quiser, possa ler e se familiarizar. É muito interessante analisar esses aspectos históricos, porque a gente tem uma noção do que era uma legião. Você fala legião, legião, legião... Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes se enfatiza esse número e legião era, por vezes, qualquer quantidade grande de soldados. Então, lá vem uma grande quantidade de soldados, dá-se o nome de legião, como se dá ainda hoje. Você vê aí uma grande quantidade de soldados, tem uma legião de soldados, não necessariamente são seis mil. Isso já quer dizer que não necessariamente, daqui a pouco a gente vai enfatizar mais adiante, não necessariamente aquele homem estava possesso de seis mil demônios. Está certo? Então, você vai poder ver essa formação e aprender aí alguma coisa. Eu, por exemplo, aprendi uma coisa que eu não sabia. O exército tinha várias bandeiras, e essas bandeiras, elas sinalizavam onde estava a corte de cada soldado. Perder uma bandeira dessa era um mico impagável. O soldado era tido como covarde, descuidado, etc. Então, aquela bandeira, aquele estandarte, ele não estava ali à toa. Ele sinalizava para onde estava seguindo o exército e para onde estava seguindo a sua tropa. Então, o soldado, no meio da batalha desnorteada, o soldado erguia os seus olhos e via para onde estava seguindo o seu estandarte. E se não fosse o estandarte, ele, obviamente, ia procurar um outro estandarte que fosse o dele. Então, é interessante esse negócio. E se perdesse aquele estandarte, o soldado ficava desnorteado, para onde está indo, para recuar, para avançar e daí por diante. São detalhes que passam despercebidos e que enriquecem a narrativa que está posta para o nosso aprendizado da palavra de Deus, usando elementos comuns, humanos, para entender o que está na palavra de Deus. O Paulo foi muito feliz usando esses elementos, usando, por exemplo, o atleta. O atleta não se embaraça com os negócios dessa vida, etc. E ele estava mirando exatamente os jogos que aconteciam já naquela época, e fazendo analogia com o atleta cristão, que não se embaraça com as coisas dessa vida. Ok, gente? A legião demoníaca, por sua vez, usa um conjunto ilimitado de armas. Armas mentais, armas espirituais, armas físicas, com a ação física, com a possessão, e vai para aí afora. Está certo? Nós vamos ver algumas coisas em maiores detalhes dentro desses pormenores. Está certo? O terceiro objetivo de nossa lição é expor o poder de Jesus sobre os demônios. E aí o professor tem que ser bem rápido, porque lá na frente os tópicos da lição vão detalhar melhor isso aí. Então é preciso expor rapidamente o poder de Cristo sobre os demônios. E por que ele tem esse poder? Se você ler aí Colossenses 1,16, vai dizer que nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está certo? Embora Jesus não tenha criado diretamente o demônio, ele criou um anjo e esse anjo caiu, mesmo assim todas essas forças estão subordinadas, de maneira voluntária ou não, a Cristo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Embora essa língua de quem fala a Bíblia seja salva ou não, em um momento da história todos irão reconhecer que Cristo é o Senhor. Quer que tenham reconhecido Ele como Senhor em vida, quer não. É um belo detalhe. Está certo? Num ponto da história todo mundo vai ser obrigado a reconhecer que Cristo é o Senhor, que Ele manda, que Ele governa. Está certo? E se não fizer isso de maneira voluntária, hoje vai fazer em algum ponto da história de maneira involuntária, de maneira que todos estão subordinados ao Senhorismo, ao poderio de Cristo. Nós vamos ver mais adiante como os demônios reconhecem esse poderio de forma intuitiva e imediata. Está certo? O quarto objetivo específico da nossa lição é analisar o comportamento dos porqueiros e do povo. E aí tem muitas curiosidades aqui. E nós nos abstivemos de explorar muita coisa disso aqui, porque a lição foi bem direta, bem detalhista, foi bem detalhada, aliás, e foi muito feliz o comentarista nesse aspecto. Então, o comportamento negativo dos porqueiros e do povo são importantes para nós entendermos o que aconteceu a partir do momento que aquele homem foi liberto. Infelizmente, porqueiros e o próprio povo daquela região preferiu expulsar Jesus daquela localidade a reconhecer a sua soberania. É uma coisa tremenda porque os próprios demônios, vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante, reconheceram o Senhorio de Cristo, pasmem, e os homens repudiaram a Cristo. Não é muito diferente do que acontece hoje. Eu me lembro de uma história que foi contada para mim, que um demônio se manifestou em uma igreja e ninguém era capaz de expulsar, até que chamaram uma irmã muito humilde, que era dirigente de oração, uma mulher de oração, uma pessoa consagrada para Deus. E quando aquela irmã dobrou a esquina da igreja, da rua da igreja, nem tinha chegado na igreja ainda, e o demônio já estava se manifestando, dizendo, agora eu vou embora, porque de fato foi uma pessoa preparada aí. Então, os demônios ainda hoje reconhecem a autoridade de Cristo na vida das pessoas, ou ele mesmo em pessoa, por si mesmo, mas as pessoas estão repudiando a Cristo. É um negócio terrível, mas infelizmente acontece. Está certo? Obrigado aí o Davidson ao Adriano. Deus continue abençoando vocês. Está certo? E aí nós chegamos na introdução da nossa lição, que vai falando do relato do demônio de Gadareno, que encontra-se Mateus e Lucas também, com algumas variações, etc., como dissemos há pouco. E eu queria enfatizar aqui, com professores e alunos, o contexto através do qual, no qual Jesus chega em Gadara. Isso é interessante. O capítulo 4, no livro de Marcos, vai falando que Jesus estava pregando para as multidões e, ainda distante, ele pega o barco e vai atravessar para o outro lado do Mato da Galileia. E, como estava cansado da sua prédica, de operar milagres e maravilhas, nós temos que lembrar que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E, como um homem, ele cansou, ele teve fome, ele teve todas as contingências de que padecemos como humanos, e ele deitou-se no barco e dormia profundamente, quando o barco, ainda distante do mar, ainda distante da trajetória no mar, foi assaltado por uma tempestade. E os discípulos eram homens extremamente preparados, eram homens acostumados à navegação, boa parte deles, e se assustaram. Então, nós vamos perecer, o barco vai afundar. O Mar da Galileia é um mar profundo. Nós pesquisamos e trouxemos a informação de que tem lugares que dão 48 metros de profundidade, é muita coisa. Quem já navegou em barcos, em canoas, ou em jangadas, como eu e como outros aí, sabem que um metro de água, dois metros de água, já é muita coisa. Imagina 40 metros, 40, 45 metros. Está certo? O Mar da Galileia é extenso. Sua largura são 12 quilômetros. Em sua extensão, são 21 quilômetros. Então, é muita coisa, é uma massa de água tremenda. E aí, o que acontece é que a tempestade ameaça fazer o navio naufragar e eles ficam apavorados. E nesse instante que eles ficam apavorados, eles clamam por Jesus. Mestre, não se te dá que morramos. Nós vamos perecer. Senhor, desperta e resolve o problema. E o relato da palavra de Deus é muito poderoso, porque diz que Jesus ficou incomodado com a falta de fé daqueles seus discípulos. E imediatamente ele ordenou que o vento calasse e o mar se aquietasse. E lá no finzinho desse relato, do capítulo 4, diz que fez-se uma grande bonança. E o termo grego utilizado aí para essa grande bonança é Galenê, se eu não estou enganado, eu registrei aqui, Galenê, Marcos, capítulo 4, versículo 39. E é um termo que relata exatamente a água tão parada, tão silente, que dá para você olhar e ver o seu reflexo. Foi isso que aconteceu. Imagina, aquele mar revô, querendo engolir aquela embarcação e de repente Jesus ordena que a água se cale, se aquiete, o mar, o vento cala, que o mar aquiete, e fez-se uma grande bonança de tal forma que os discípulos podiam se olhar naquele mar. Mas o mais interessante, isso aí é uma coisa maravilhosa, indubitavelmente maravilhosa, mas o mais interessante é que aquela tempestade estava tangendo o barco em outra direção. A intenção de Jesus era atravessar o mar da Galiléia para outra margem e o barco começa agora a tanger a sudoeste do mar da Galiléia para chegar em Gadara. Era lá que Jesus queria chegar para libertar o Gadareno. Propositalmente, ele estava dormindo e a tempestade veio tangendo o barco para aquele lado ali e os discípulos ficam apavorados e Jesus acalma o mar por milagre, e o barco está agora seguindo em direção a Gadara. Então nós tiramos aí já de início uma grande lição. Pode ser que na nossa vida esteja uma grande tempestade, o mar está bravio, o barco está prestes a afundar, mas quem sabe Deus está agindo, está operando nessa tempestade e vai chegar num bom destino, vai haver livramento e nós vamos ver mais adiante o que Deus estava fazendo no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio do mar, tem um caminho na tempestade e opera poderosamente. Ok, gente? Seguindo aqui em frente, tem muita informação, estou pulando aqui algumas informações, tem gráficos, tem mapas, está certo? Tem lugares em que houve boa parte do Ministério de Jesus foi realizado no Mar da Galileia, boa parte das suas preleções, das suas grandes prédicas. Então vocês vão ter a oportunidade de ver isso aí em texto, está certo? Nós estamos adiantando, até porque se a gente for parar para detalhar tudo isso aqui, a gente vai pela noite adentro, está certo? Então, Jesus opera um grande milagre e chega em Gadara. Mal Jesus coloca os pés nas margens, surge imediatamente esse homem agora, possesso por demônios, para dialogar com Jesus, e é exatamente aí que entra a narrativa da nossa lição. Ok, gente? Então, preste atenção, porque é muito importante esses detalhes para nós contextualizarmos geograficamente o que estava acontecendo e trazer essa informação para o nosso aluno, para a classe, se de repente você for o aluno. Ok? Então vamos em frente. A possessão maligna é o primeiro tópico da introdução. Ok? E aqui há uma harmonização das narrativas. Elas se divergem entre si, é uma divergência saudável, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Está certo? E houve muitas tentativas de harmonizar essas narrativas. Essa não é a primeira, a lição não foi da primeira. Há várias outras narrativas. Está aqui o Márcio Copino, Paz querido. A paz de Deus continue te abençoando, doutor Márcio. Nos casos dessa natureza, nós temos, pessoal, que observar na perspectiva do narrador. Todos os evangelistas têm a sua própria perspectiva, os quatro evangelistas. Eles escrevem com objetivo, com destinatário, com estilo. Está certo? Tem uns que preferem omitir. João, por exemplo, omitiu essa narrativa. Qual é a culpa que nós podemos lhe atribuir? Ah, João, você falhou. Não, foi o que ele quis enfatizar sob inspiração divina. A inspiração plenária das Escrituras, narrada em 2 Timóteo 3, verso 16, não anula o ser da pessoa, o intelecto. Não anula o caráter da pessoa, a cosmovisão, a maneira de enxergar o que Jesus estava fazendo, a narrativa a qual o evangelista se propõe. Nós temos, por exemplo, Lucas, que obteve a sua narrativa de testemunhos pessoais de pessoas que estavam vivas à sua época, que difere de Marcos, de João, de Mateus, que estavam presentes. Mesmo assim, as narrativas são diferentes. Por quê? Porque cada um quis enfatizar um determinado ponto de vista. E nós não temos que discriminar a narrativa por causa disso, de maneira alguma. Mateus, por exemplo, fala de dois demoniados. Marcos e Lucas enfatizam aquele que era mais agressivo e interativo, aquele que foi diretamente ao encontro de Jesus e começou a dialogar com ele. Não há nenhum problema nisso, a priori. Infelizmente, muitos críticos da palavra de Deus adoram dar relevos a essas discrepâncias para achar uma brecha de dizer que a palavra falhou. Muito pelo contrário, eles esquecem que essas disparidades conferem autenticidade. Deus não estava anulando ninguém. Ele estava usando de uma forma inspirada, a inspiração plenária as escrituras como cremos, mas eram pessoas como eu e você que estavam sendo usadas e que tinham um determinado objetivo a narrar o que estava acontecendo. Está certo? O Norman Geisler, em seu livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Teus, ele disse que existem 5.700 manuscritos no Novo Testamento, de maneira que nós temos autenticidade até demais. A Elida de Homero, que ninguém nunca questionou a autoria, tem 643 manuscritos. Veja que diferença imensa. E sem contar 9 mil materiais entre fragmentos, ostraca, pequenas páginas e coisas as mais diversas que autenticam a narrativa do Novo Testamento. Eu assisti a uma palestra promovida pelo Josh MacDowell na Consciência Cristã ali em Campina Grande e esse homem, ele trouxe uma máscara, algumas máscaras mortuárias e uma dessas máscaras ele teve a petulância de desfazer em água um objeto de extremo valor histórico, é um valor incalculável e ele adquiriu alguma dessas máscaras e uma delas ele desmanchou em água porque ele percebeu que na máscara tinham textos. Se usava o papiro, escreviam-se ali determinados textos e ao longo do tempo pegava aqueles textos e fazia, colava e fazia uma máscara e colocava sobre o outro. Era um costume disseminado no Egito, inclusive até entre cristãos. E o que acontece? Ele percebeu que haviam ali textos que pareciam versículos e ele pegou uma dessas máscaras com muito cuidado e começou agora a tirar as camadas de papiro. E paz, meus senhores e senhoras, ele teve, ele mostrou alguns desses fragmentos ao vivo e a cor de para nós era justamente o texto de Marcos, não esse texto endemoniado, mas vários outros textos de Marcos escritos em grego por cristãos já do primeiro século, como quem escreve um versículo para alguém hoje. Você chega aqui na internet e escreve um versículo e teus amigos que estão ali na tua timeline vão ler aquele versículo. Então se escrevia naqueles tempos como muitos de nós já fez em bilhetes e em cartas, versículos e eram textos do dia a dia das pessoas. Alguns desses textos se pegavam e se confeccionavam as máscaras mortuárias. Então, isso tudo vem a autenticar, gente, o texto que temos em mãos. Está certo? Ah, nessas máscaras ele pôde identificar vários e vários textos, textos inteiros de Marcos, por exemplo, que é um dos evangelhos mais antigos, está certo? Autenticando a narrativa da palavra de Deus. Então nós não temos que nos preocupar em harmonizar essas narrativas, em ver em que uma difere da outra. Nós temos que ter a consciência tranquila de que são narrativas pessoais, cujos objetivos diferem uns dos outros, mas que todos estão relatando o mesmo evento. Uns dando no ância a uma coisa, outros dando no ância a outra. nós escrevemos aqui, por exemplo, que Mateus omite o diálogo de Jesus com o endemaniado. Está certo? Aquele diálogo que vamos falar um pouquinho mais adiante. Está certo? E isso não desmerece. Ele não tinha interesse de enfatizar esse diálogo por algum motivo e isso não é problema nenhum. Aliás, a narrativa de Mateus ela, por algum motivo, particular, ele decidiu encolher são apenas seis versículos. Aí já Marcos usa 19 versículos, três vezes mais e Lucas usa 14. Cada um a seu modo, o seu estilo, escreveu aquele evento. Está certo? Então, sigamos adiante. O segundo subponto vai falar sobre a opressão. Os demônios aparecem como agentes satanais causando males. Eu confesso a vocês diz que eu nunca tinha percebido que Mateus capítulo 12 versículo 22 fala de um homem cego pela ação demoníaca. Eu acrescentei esse conhecimento através da lição e é aquela coisa, nós vamos ensinando e aprendendo, estudando e aprendendo. Está certo? Queremos falar para alguém e ao mesmo tempo estamos aprendendo. Então, temos aqui, além da cegueira mental e espiritual, que é historicamente comprovada nesse mundo perdido, caído, capítulo 4 versículo 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não compreendam a mensagem da palavra dele. Nós temos, além disso, Mateus capítulo 12 versículo 22 com a cegueira física que é uma progressão. O inimigo lança a tentação, ele passa para a obsessão, em seguida ele passa para a possessão e essa possessão por vezes ela se restringe ao campo mental e espiritual e por vezes ela se reflete do ponto de vista físico. Quantos processos, por exemplo, não começam agora a se automutilar? Quantos processos nós não encontramos jogados no seu próprio vômito? Envolvidos com a droga, estão no estado cadavérico, muitas vezes perderam a saúde e estão ainda buscando se drogar cada vez mais. Então é uma coisa terrível. Nós temos vários níveis de possessão e cremos que quando a possessão se manifesta fisicamente aí está dominando completamente aquela pessoa. Nós vemos hoje verdadeiros zumbis da prostituição de diversos mais diversos vícios. Tudo isso busca destruir a criação de Deus. É a prática corriqueira do inimigo. Ele veio para matar, roubar e destruir, como disse o Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 10. Um outro aspecto que devemos pensar é em quão real é essa passação. Porque por vezes nós pensamos que o inimigo está longe, está bem distante e ele por vezes está muito perto. E essa possessão é real. É algo como o ar que respiramos, como a comida que bebemos, tão real quanto isso. Está certo? Porque muitas vezes nós não vemos, não observamos, não levamos em conta, nós estamos com os olhos espirituais abertos. Aí é outra história. Muda completamente a perspectiva. Paciência. Está certo? o Paulo Henrique está enfatizando aqui que a crítica textual bate muito nas diferentes narrativas. E essa crítica textual tem o seu lado positivo. Porque à medida que você estuda, você especializa. O Jóis McDonnell, por exemplo, ele disse lá nessa palestra de que participei, é uma palestra espetacular, ele trouxe um pergaminho de mais de 100 metros, abriu o pergaminho lá para nós e foi um negócio tremendo. Abriu para o público interagir, etc. E ele falou o seguinte, que passou 13 anos pesquisando os erros da palavra de Deus, através da crítica textual liberal, crítica textual séria, no final dos 13 anos ele se entregou para Cristo, porque ele viu que o número de evidências é tão esmagador a favor da palavra de Deus, que ele não teve outra alternativa a não ser se render aos pés de Cristo. Então, tem um lado bom, existem inúmeros bons livros de crítica textual que eu aconselho aos alunos pesquisar, alunos sérios, ler, pesquisar, na internet também tem muitos bons sites, tem muita porcaria, muitos sites de crítica barata, mas tem críticos sérios que levam adiante a crítica da palavra de Deus de uma maneira séria, tentando mostrar que a palavra de Deus é a verdade. e se você se especializar nisso vai ser uma bênção, está certo? Você não pode se desviar, está certo? Mas se você tiver em mente a boa crítica textual vai ser uma bênção, sua vida, você vai se enriquecer e solidificar sua fé. Inclusive, eu gostaria de recomendar vivamente a leitura do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um livro que traz inúmeras evidências de que a palavra de Deus é a verdade, é um livro muito profundo, é um livro grosso, está certo? Quem sabe aí nessas férias você aproveita o tempo que resta até o término das férias para ler e vai enriquecer o seu conhecimento, está certo? Vai solidificar a sua fé e vai ser bênção para a sua vida. Ok? Queremos saudar aqui o Eduardo Juvenal também, Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, esse vídeo vai ficar disponível depois no nosso blog, nós costumamos depois das gravações fazer o download e colocar no YouTube, linkar lá no post do nosso blog, então se você não acompanhou desde o início, não tem problema, está certo? Você vai conseguir acompanhar, nos siga aí no blog, vai estar tranquilo, está certo? Então, seguindo aqui, nós chegamos no segundo ponto da lição, nós não pudemos falar sobre tudo porque aí o tempo estoura, nós temos aqui o segundo ponto falando sobre a legião demoníaca, falamos lá em cima, logo no início, aconselho a você que dê uma olhada lá no post, tem muitos gráficos, imagens sobre o que é uma legião, que eram cerca de 6 mil soldados, no tempo de Augusto, eram 6 mil e 826 soldados, servissem a pé, 726 a cavalo, está certo? Esse número, ele muda ao longo do tempo, de maneira que não é possível você dizer que aquele demoniado tinha 6 mil demônios, mas de alguma maneira, um daqueles demônios, ou o porta-voz deles, deles, usando aquele homem, falando através dele, se dirigiu a Jesus, dizendo que, o que é isso? viesse-nos atormentar antes da hora e etc e tal, Jesus começa a ordenar que aquele demônio saia da vida daquele homem, né? E aí tem o famoso diálogo em grego, né? Ti onoma soi? Legion onoma moi? O ti pa loi esmen? Ou seja, qual é o teu nome? Ti onoma soi? Qual é o teu nome? E ele responde, Legion onoma moi? Legião é o meu nome. Roti pa loi esmen? Porque somos muitos. Como nós já falamos anteriormente, o termo legião não quer dizer que aquele homem tinha 6 mil demônios. Essa explicação está, aliás, no próprio texto. O demônio disse que era legião porque nós somos muitos, e não porque eram 6 mil. Nós somos muitos aqui. Está certo? Aliás, gente, é bom a gente pensar duas variáveis interessantes aqui que eu coloquei. Está lá no texto, você vai poder refletir sobre isso. Primeiro, que qual era o interesse de 6 mil demônios estar sobre um homem? Segundo, é uma outra colocação, é que os demônios são mentirosos. Então, de repente, ele estava até querendo mentir para Jesus. Eles sabiam que não podiam mentir, mas eles fazem isso. o que foi que o diabo disse para Jesus lá na tentação do deserto? Tudo isso te darei se prostrar e me adorares. Ora, ele sabia que tudo, toda a glória do mundo inteiro, do universo inteiro é de Cristo. Então, o diabo e os seus demônios são especialistas em blefar. E nesse blefe, ele acaba impondo a sua autoridade, impressionando as pessoas que ouvem as suas assertivas. Então, nós não podemos deixar de levar em conta isso. Está certo? Agora, o comentarista frisa que eles são numerosos, poderosos, organizados, suas investidas são organizadas, articuladas. A base da legião era a estratégia exatamente do que lança a mão os demônios e o diabo e seus demônios. É a estratégia, por estratégia, para ganhar adeptos. Seja de modo violento, intempestivo, atuando de uma maneira chocante, seja do ponto de vista filosófico, por exemplo. Existem heresias no mundo que são extremamente lógicas. Tem resposta para todos os dilemas humanos. Se você perguntar por que acontece isso? Ah, tem essa explicação. Por causa disso. Tudo tem uma explicação lógica e as pessoas acabam enredadas por isso, não tem nenhum choque, não há nenhum impacto, não tem ninguém nu, não tem ninguém quebrando pedras, andando pelo sepulcro, gritando, etc. Mas está de maneira sutil, trazendo ali um conhecimento filosófico que acaba encantando as pessoas. Então, eles são especialistas nessa articulação. Inclusive, Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, quando ele fala de dominadores deste mundo tenebroso, ele lança a mão de um termo de guerra, que é Cosmocraturas, que é exatamente aquela sentada que os generais davam ao redor de uma mesa para articular as suas investidas, as suas batalhas. Então, por onde é mais eficiente o nosso ataque? É pela costa? Nós vamos de barco. Não, é pelos montes, nós vamos com os frecheiros. eles vão atacar o exército que está lá no vale e vão ser todos dizimados. Então, essa articulação era feita pelos generais de guerra. E Paulo pega essa palavra Cosmocraturas e usa para os dominadores desse mundo tenebroso, que estão, nesse momento, articulando as suas investidas. Está certo? Estão desde sempre, aliás. Então, é interessante. O segundo subponto desse segundo ponto vai falando, o comentário que vai falando sobre, ele usa aqui uma frasezinha que eu acho fundamental, expulsar e não dialogar. Está certo? É deplorável, gente, o teatro que se faz em torno das expulsões de demônios, igrejas neopentecostais e até igrejas pentecostais, até igrejas sérias como a Assembleia de Deus em determinados cultos, onde determinadas pessoas neófitas, inexperientes, dirigem. Isso não é nada mais nada do que ignorância com relação à palavra de Deus. começa agora a perguntar aos demônios qual é o seu nome, de onde tu vem, o que tu faz, o que tu tá fazendo, não sei o que. Gente, esse tipo de diálogo é extremamente desnecessário, está certo? Só serve aos propósitos midiáticos de algumas dessas igrejas, está certo? Visando dar a visibilidade às parafernálias que eles utilizam para conseguir novos membros, está certo? E é uma tremenda palhaçada. quando não tende a própria simonia, como eu falei lá no início. Os que estão aqui desde o início estão lembrados que eu falei que muitas vezes se usa o artifício de expulsar demônios visando um retorno financeiro. é a chamada simonia, que é vender e comprar o sagrado. Tem um líder que vende na intenção de conseguir adeptos. E tem alguém que quer se ver livre daquele demônio e aí paga para ser livre. E as coisas de Deus não se pagam, é tudo de graça. Jesus expulsou o demônio sem cobrar nenhum centavo. Está certo? Pelo contrário, muitas vezes ele investiu tempo, esforço e até dinheiro no próprio bolso para alcançar alguém que precisava ser liberto. Então, essas entrevistas, esses rituais, gente, abusam da racionalidade e são um verdadeiro show de horrores. E ainda tripudiam sobre a escravidão espiritual das pessoas. quem quer ser liberto quer ser liberto o quanto antes e aí fica aquela palhaçada, o tempo vai passando, parece comercial de TV, ganhando tempo e qual é o seu nome de onde você vem, o que você vai fazer? Olha, você sabe que vai embora, você sabe que vai ser expulso, isso é uma palhaçada total. Está certo? Desmerece o evangelho do Senhor Jesus, é antibíblico, é antiético e é imoral. Está certo? Repudiamos ou devemos repudiar veementemente. Líderes que compactuam com esse comportamento são simplesmente reprováveis diante da palavra de Deus. Está certo? E é terrível. No terceiro tópico vai falar sobre o poder de Jesus. Eu fico espantado com a narrativa de Marcos capítulo 5 versículo 2 em diante quando Jesus ele mal toca a margem e o endemoniado que não se tobrava ninguém, que quebrava grilhões, que despedaçava cordas, que viviam no sepulcro, que era levado para o deserto, aquela coisa toda que se rasgava, agora praticamente cai aos pés de Jesus. E no instante que ele cai, ele reconhece a autoridade do Senhor Jesus e brada que temos nós contigo, Jesus. E é que nos atuam antes da hora, ou seja, nós temos aqui uma caixa de demônios que reconhece a autoridade do Senhor Jesus não apenas para o presente, mas para o futuro. eles sabem que lá no futuro eles serão lançados no lago de fogo Lemento Piros e vão ser lançados por determinação do Senhor Jesus. E eles sabem isso e estão assustados. Será que agora ele vai nos atormentar antes da hora? E Jesus começa a repreender, não dá margem e tudo aquilo que acontece ali, meus amados irmãos, é um quadro que mostra a extrema autoridade do Senhor Jesus sobre demônios, sobre toda sorte de níveis espirituais. Está certo? Está um verdadeiro pavor que o texto deixa transparecer, é um verdadeiro pavor daquele demônio adiante da autoridade do Senhor Jesus. Está certo? Indo adiante, no segundo subponto aqui desse terceiro ponto, nós vamos ver a soberania de Jesus. Nesse ponto, nós precisamos chamar a atenção dos alunos para a diferença entre a vontade diretiva e a vontade permissiva do Senhor Jesus e de Deus e da Trindade como um todo. A vontade permissiva e a vontade diretiva são duas coisas que nós não podemos misturar. Está certo? Na vontade permissiva, Deus permite que as coisas aconteçam e vai fluindo por um determinado tempo até que sua vontade diretiva se impõe. Está certo? Na vontade diretiva, ele já determina de imediato e as coisas acontecem conforme a sua vontade. No instante, Deus permite, no outro, Deus ordena, Deus faz que a sua vontade se cumpra. Está certo? Obviamente, até mesmo quando os demônios agem, como estava acontecendo na vida desse homem, tudo lá na frente redunda para a glória do nome do Senhor Jesus. Não há possessão, não há ação maligna demoníaca, mas a expulsão, no final dos tempos, os demônios serão subjugados e Deus será tudo em todos. Está certo? Então, todas essas coisas que acontecem estão debaixo da vontade de Deus, seja permissiva, seja diretiva. Está certo? Não há nada no universo que Deus tenha perdido o controle. Isso não o faz responsável pelas ações malignas, pelas ações demoníacas. Não, de forma alguma. Faz com que nós entendamos que Deus exerce a sua soberania sobre todas as coisas. Está certo? Nós não podemos enxergar um Jesus que acontece com o mal. Vai lá, atormenta a vida desse homem. Não, de forma alguma. Está certo? há males permitidos por Deus como aconteceu na vida de Jó. Está certo? O relato mais tangente dessa situação é quando Deus permite que venha toda aquela desgraça sobre a vida de Jó, mas ao final é o seu número glorificado e o seu estado final é muito, dezenas de vezes melhor do que o estado anterior. Está certo? Preste atenção que não foi a intenção de Jesus que aqueles porcos morressem. Jesus disse ah, são porquinhos, pode matá-los. Eu não sou vegano mesmo. Não é por aí o caminho. Está certo? Era o que estava à mão, tinha todo um quadro pintado, um cenário montado e os demônios se apoderaram dos porcos que morreram e não ficaram nos porcos. É simples a gente entender esse detalhe. Os demônios não ficaram nos porcos. eles simplesmente se apoderaram dos porcos, os porcos se afogaram e os demônios ficaram onde? Debaixo d'água? Com o corpo dos porcos mortos? De forma alguma. Está certo? Outro detalhe que nós devemos prestar atenção é essas contas que se fazem. Dois mil porcos. Se tinha seis mil demônios, três demônios para cada porco. Existe, é irracional esse tipo de conta. É por isso que nós não podemos fazer essas contas, sustentar essas contas de uma forma lógica que dá até uma dimensão cabalística a esses números. Porque seis é o número do homem, porque dois é isso. Paciência, gente. Está certo? Nós não podemos perder tempo com essas picuinhas, esses detalhes irrelevantes. Está certo? Um anjo, ele saiu no Arraial dos Assis e feriu cento e oitenta e cinco mil. Um demônio, ele tem poder. Está certo? Ele podia, um demônio sozinho, podia pegar aquela manada todinha e lançar no mar. Não era necessário ser seis mil demônios atuando três em cada porco, dois mil demônios atuando um em cada porco. Nada disso. Essas contas são absolutamente desarrasadas e inverossímiles. Não encontram sustentação na palavra de Deus. Está certo? O terceiro subtópico vai falar da libertação do oprimido, uma libertação extraordinária que chamou a atenção do povo. Quando eles olham para o endemoniado, ele está em perfeito juízo, santo, sentado, ouvindo o que Jesus estava dizendo. Está certo? E um detalhe que eu dei relevo num outro contexto é que ele estava vestido. As vestes parecem adquirir uma conotação muito importante, imediatamente aquele homem olhou e percebeu que ele estava nu e os demais estavam vestidos. Então, imediatamente ele entra no contexto sociológico daquela narrativa e se veste. Quem deu a roupa a ele, o texto não diz. Quero crer que foi um dos discípulos que, quem sabe, deu uma capa, alguma coisa desse tipo. Está certo? É interessante ressaltar, gente, que no Novo Testamento endemoniados são curados e não apenas libertos. uma coisa é você fazer a pregação, uma pessoa aceitar Jesus. Ele precisa ser discipulado. O endemoniado precisa ser acompanhado, ele precisa ter quem o ajude, quem ore por ele, quem o discipule, quem o pastorei, para que ele não volte para cada vida. Jesus, ele promovia uma reabilitação completa. nós temos que entender que pessoas possessas são alívio da vida, da família, do trabalho, da sociedade e da convivência rotineira com as pessoas. E eles precisam retornar a tudo isso. Marcos, tanto Marcos quanto Lucas, eles revelam os detalhes dessa reabilitação. Primeiro, ele estava sentado tranquilamente, era um homem riquieto, que não ouvia ninguém, que vivia correndo, que vivia gritando, que ia para lá, que ia para cá. Não, agora esse homem está sentado. Ele está sentado tranquilamente ouvindo Jesus. Segundo, ele estava vestido como os demais, ele estava incorporado à sociedade da sua época. Terceiro, ele estava em perfeito juízo. A sua psiqueia estava centrada agora, não estava possessa pelos demônios, e ele estava ouvindo e raciocinando sobre aquele que tinha ouvido. Está certo? E a história comina, Mateus não fala sobre isso, mas Marcos e Lucas falam sobre o seu envio como missionário. O primeiro missionário para Jordânia. Jordânia hoje ocupa essa região do lado onde estava Gadara. E o Indemaniado foi o primeiro missionário a ser enviado para lá. Detalhe, preste bastante atenção nisso. O texto não diz que o Indemaniado Gadarena era judeu, nem diz que ele era gentil. como havia uma população mista daquele lado ali, provavelmente ele foi pregar tanto para judeus como para gentios. Está certo? Mas de todo modo, ele foi pregar para os seus. E a Bíblia diz que não foi apenas naquela aldeiazinha que ele pregou. A Bíblia diz que ele pregou em Decapolis. Decapolis era uma região de dez cidades, uma grande região que abrangia todo aquele lado do mar de Galileia. E aquele homem se tornou um missionário para pregar Jesus em toda aquela região. Mas Jesus disse que ele deveria voltar para os seus, voltar para a sua família, voltar para os seus amigos, para aqueles que o haviam conhecido em São Juízo antes da possessão. Está certo? Para anunciar quão grandes coisas Cristo fez por eles. Muitas vezes a igreja promove, as igrejas em geral, promovem cultos de libertação. E não dão acompanhamento. As pessoas permanecem com dores na alma. Muitas vezes nem libertação. Eu vi um episódio, eu soube de um episódio, melhor dizendo, não vi, eu soube de um episódio em que o pastor veio, libertou um determinado pastor veio, libertou um demoniado e saiu, voltou para o lugar onde estava. Ele estava pregando, desceu daquele paláculo onde estava, expulsou o demônio, o demoniado ficou calado e ele voltou. quando ele voltou alguém disse e agora o que você está sentindo? Ele disse agora que é demônio, está por todo o corpo aqui, aquele homem não estava liberto. Noutras vezes os libertos eles não tratam seus antigos laços e até começam a dar testemunho para lá e para cá, nem leu a palavra, nem foi doutrinado, nem foi discipulado e já começa a ser alguém que está falando. Aquele homem foi discipulado por Jesus, ninguém menos que é um mestre, é outra coisa. Então nós precisamos discipular, nós precisamos orientar as pessoas, reinserir na sociedade, reinserir no trabalho. Uma pessoa que é liberta das drogas, por exemplo, ele precisa trabalhar, precisa produzir, seja uma pessoa produtiva e isso tem que ser feito em mão de uma da igreja, liberta e joga lá, vamos ver o que é que vai dar. De que vivia aquela prostituta que agora está liberta? De que vivia aquele homossexual que aceitou Jesus e entregou a vida e vivia de repente nos programas do mundo? E aí, como é que vai ser a vida daquela pessoa daí para diante? Como é que ela vai sobreviver? Que laços ela partiu e precisam ser reatados? o pai que deixou, a mãe que deixou. Então, tudo isso tem que ser pesado na balança para que haja uma libertação completa. Uma libertação completa. É o que precisamos. Está certo? O quarto subponto, o quarto ponto da lição vai falar sobre os porqueiros. E aqui, o comentarista fala sobre uma aparente contradição. Foi Gadar? Foi Gersesa? Foi Gerasa? Onde foi finalmente? E nós vamos entender aqui que Gadar era uma grande região. Está certo? E que na margem ficavam várias cidades e povoados. Inclusive, o texto original do grego traz Rorã, que era a região. Então, quando o escritor está falando na região de Gerasa, a região de Gadara, não quer dizer que estava em Gadara. Gadara é uma cidade, vocês vão ver aí no texto que nós colocamos, no texto da própria lição, vem falando também sobre isso, era uma região que estava cerca de 50 km. Mas toda aquela grande região era Gadara. É como a região metropolitana de Recife que se estende por quilômetros, quilômetros, Goiânia, acho que 45 km de distância, está na região metropolitana de Recife. Então, quando eu digo foi na região do Recife, não quero dizer que foi ali pertinho em Olinda. Eu posso estar me referindo à grande região metropolitana. Está certo? Inclusive, gente, eu relato aqui, coloquei um link lá no final do posto, para uma placa em Hebraico que foi encontrada recentemente na região de Curse. que é provavelmente onde se deu esse episódio do Endemoniado de Catareno. Por quê? Porque é a única região onde tem uma encosta íngreme que favorece a essa narrativa. Ou seja, se os porcos caíram desse desfiladeiro, foi provavelmente na região de Curse. A menos que a geografia do lugar tenha mudado de uma forma enfática desde então. Está certo? o segundo subponto do quarto ponto e o terceiro vão falar sobre a manada de porcos e o estranho pedido do povo. Eu não fiz maiores comentários porque está bem claro aqui no texto, eu achei muito importante a colocação que o comentarista fez, traçando um paralelo com os costumes judaicos da época. porém, eu quero ressaltar que a maioria daquela população não era judia. Então, cuidado com essa ênfase sobre os porcos. Eu vi um dos vídeos do YouTube, inclusive, até de um comentarista bem acessado, que ele enfatiza isso aí. Cuidado com essa ênfase porque o povo daquela região era, em sua maioria, povo de outras etnias, não judias. Inclusive, criavam porcos, dois mil porcos, não são poucos porcos, e eles estavam bem à vontade com essa criação. Não tem nenhum problema. Se fosse um Deus, jamais criariam porcos. Está certo? É comum que, quando o Evangelho seja pregado, traga prejuízos aos interesses alheios. Está certo? Um dia desse, eu estava lendo uma reportagem de alguém que estava irado, inclusive, muito incomodado com a falta de passistas para determinada escola de São, na determinada região do Rio de Janeiro, porque as pessoas haviam se convertido a Cristo ao longo do tempo. E cada vez que se convertiam, haviam bem menos passistas para a escola de samba. E aí a pessoa estava brava, perreada, como é que pode? Agora, os evangélicos entram, evangelizam, as pessoas se convertem e estão acabando com as tradições e vão por aí afora. Já ouvi essa reclamação a respeito dos terreiros também. muita gente se convertendo e acabando nas tradições entre quilombolas, entre regiões onde há predominância de cultos afro e as pessoas começam a se converter e começam a abandonar as práticas dos rituais afro. Então, é lícito que aconteça isso e o evangelho vem para trazer para as minhas interesses particulares das pessoas. geralmente sai das ombras de conforto. Nós temos, inclusive, relatos na Palavra de Deus Atos, capítulo 16, por exemplo, de uma moça que adivinhava e de repente se converte a Cristo através de Paulo. Paulo repreendeu o espírito que havia de adivinhação naquela moça e dá um grande prejuízo para os seus manipuladores que usavam aquela moça no intuito de manipular as pessoas. E aí, eles se revoltam com Paulo. No capítulo 19 do Líder de Atos, a mesma coisa, os oríveis agora se revoltam com a pregação da Palavra de Deus porque já não podem mais vender os seus ídolos. E aí, o que é que fazem? Brado, o grande e a Diana dos Efésios e aquela coisa toda e há inúmeros relatos dessa natureza. Está certo? É o evangelho que não incomoda e o evangelho que não salga. não muda ninguém. É o evangelho que se harmoniza com o status quo. Está bom? Uma linha interessante de interpretação desse repúdio de Jesus, do povo com relação a Jesus, é que aqueles endemoniados eram parte da mentalidade gadarena. Os gadarenos entendiam que aquilo ali era parte do cenário. Tinha que ter um endemoniado na história e com a libertação daqueles homens perdeu-se o atrativo daquela região. O atrativo se nós podemos chamar assim os endemoniados, eles personificariam o pecado daquele povo. E era tido até como problema insolúvel. Mas aí Jesus vai e resolve o problema e aquilo choca. Ao invés deles se quedarem aos pés do mestre e admitirem a sua impossibilidade de resolver o problema, a sua impotência, eles se tornam pessoas revoltadas porque Jesus foi lá e mudou a realidade. Então, é uma linha de raciocínio interessante, mas que precisa de uma análise mais aprofundada. Então, nós concluímos aqui esse comentário e o comentarista conclui o seu comentário falando sobre a autoridade que Cristo nos delegou. E há uma outra palavra grega interessante, é por isso que o grega é tão importante, é a panoplian. Panoplian se refere à armadura de Efésios capítulo 6 versículo 11. Havia dois tipos de armadura, a panoplian ou panóplia e a elekoia. A elekoia é uma armadura menor, usada pelos soldados comuns e a panoplian é usada pelos oficiais. A diferença básica entre elas, entre outras coisas, é que a panoplian trazia o escudo do exército romano. Então, se uma pessoa se insurgisse contra um oficial usando uma panoplian, ele estava se insurgindo contra o próprio César e todo o exército romano. Ai de quem fizesse isso? É exatamente esse o termo usado por Paulo. Paulo usa esse termo e significa que nós temos a autoridade plena de Cristo em nossas vidas. É o nível de autoridade que Cristo nos conferiu. Está certo? Porém, essa autoridade implica também em responsabilidade. É muito bom nós termos poder, é muito bom nós termos autoridade, mas toda autoridade, todo poder decorre de uma responsabilidade. Então, nós temos a responsabilidade com a palavra, com a postura ética dentro desse mundo, com a consagração, com a santidade para não sermos envergonhados nos casos de possessão demoníaca. Está certo? Não se enganem, é uma possessão real e pode acontecer em todos os lugares. Eu me lembro, só para fechar aqui o nosso comentário, de um momento em que eu estava, acho que já mencionei até em outro contexto aqui nesses comentários, estava numa igreja, num círculo de oração, quando um demônio se manifestou num homem, imitando línguas estranhas e trazendo profecias para as pessoas e começou arrebanhando muita gente ali para frente do púlpito. E já havia muita gente chorando ali, aquela coisa toda, até que Deus usou um dos seus servos e repreendeu aquele demônio e o demônio foi embora. Mas o que me chamou a atenção foi que havia tanta gente ali, indo atrás daquela conversa, daquele cenário maligno que estava montado sem ter o necessário discernimento. Nessa semana, alguém me perguntou em uma das minhas redes sociais como é que se distingue a possessão da doença, uma doença comum como epilepsia, esquizofrenia e tantas outras doenças da mente, como é que se distingue da possessão? Eu quero dizer para vocês que só se distingue espiritualmente. É por isso que nós devemos buscar o dom de discernimento espírita, para entender toda sorte e motivação que acontece na igreja. Nem sempre é uma possessão maligna, nem sempre vem de Deus, às vezes é do próprio ser humano. nós somos tendentes à megalomania, mitomania. Quantos líderes não são mitomaníacos? Não são megalomaníacos? E quando questionados, aí começa aquele show de horror, de vitimitização, etc. E nós temos que ter discernimento para entender todas essas coisas. Discernir o que vem de Deus, o que vem da carne, que é humano e o que é maligno, que vem do diabo e de seus anjos. Seus anjos caídos, seus demônios. Então precisamos discernir essas três fontes de manifestação na igreja. Estamos passíveis. Podemos sofrer todos esses três tipos de influência e devemos estar bem alertas e muitas vezes essas manifestações só se discernem espiritualmente. Nós não tivermos cuidado, nós seremos enganados. Está certo? O comentário traz aí os três últimos comentários das lições anteriores. Vocês poderão acessar e formar uma boa base para o entendimento desse assunto. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam até agora. Nos estendemos um pouquinho aí. O assunto é muito vasto, muito amplo. Eu sugiro que você compartilhe esse comentário, compartilhe o conteúdo do lado do blog e nisso o nome de Jesus é de ser glorificado porque juntos cresceremos na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.